Cara, eu lembro quando começou o lance do Planet Ramp lá, a gente ficava assim, caralho, o cara falando de maconha no bagulho, cara, que pô é essa? Caralho! No começo lá era foda? Como é que era? Cara, a gente tá falando de 90 e pouco, né? 90 e pouquíssimos, né? O Planet começou em 92 eu e o Skank, em 93 eu marquei o show, começo do Planet, a gente tinha um lugar ali, o Garage Art Coat, que era na Rua Ceará, no centro. Ah, eu sei exatamente onde é, porra. Então, ali é porra. Certo e nada, ali é a Praça da Bandeira. É, a Praça da Bandeira. Aí o... Do lado da Vila Mimosa. É, a gente nem era Vila Mimosa em 92, ainda não era Vila Mimosa ainda. Vila Mimosa foi pra lá em 95, 96, sei lá. Mas aí, cara, o Planet começou ali, eu morava lá, eu vendia camiseta de banda, né? Eu morava lá no Garage, passei um tempo lá, e aí eu falei, cara, minha banda tá pronta, não tava por nenhuma, só tinha as letras escritas, tá ligado? Aí o Fábio do Garage, gordo, que Deus o tenha, foi um parceiraço mesmo, que me deixou morar lá de graça e tal, falou, cara, toca aí dia 26 de julho de 93. Falei, beleza. Só que daí, cara, eu saí de lá, falei, caralho, fodeu, né? Não tem um mês, caralho. Eu não tenho as músicas, eu vou ter que um mês fazer as músicas, cacete. Aí eu encontrei o Rafael Formigão, os caras no Abasement, outro lugar que a gente ia, e o Planet começou assim, cara. A ideia, cara, de falar de maconha, era a ideia sempre de subversão, tá ligado? A gente falava, como é que a gente vai fazer os caras, a gente queria tocar lá na ferida, tá ligado? Então, a gente tem que lembrar, cara, que em 92 tinha 6 anos que tinha acabado a ditadura militar, tá ligado? A gente tinha pouquíssima liberdade de expressão, e a nossa ideia era essa, puxar a corda e ver até onde ia dar, tá ligado? Aí tinha um camarada nosso que eu mostrava pra ele, olha essa daqui, legalize já, legalize já. Aí o cara, pô, essa daí vai pegar, meu irmão. Vai pegar uns 10 anos de cadeia. Cara, foi uma época, assim, importante pra mim pra caramba, cara, porque eu... Pô, moleque do subúrbio do Rio, tá ligado? Então eu não me achava parte do mundo, assim. Sabe? E quando eu começo a falar, eu começo a dar opinião, as pessoas, mas o que você acha da guerra às drogas na favela? O que você acha do... Fudeu, né, cara, por quê? Aí, caraca, meu irmão, eu falei, pô, é, quer me ouvir? Então peraí que eu vou falar, então, porra. E eu comecei a me sentir como parte do mundo. Pô, já tinha 20 e poucos anos, não era mais uma criança, já tinha filho. Pra mim era meio frustrante, assim, me sentir um cara escondido no mundo, sabe? E... E achar que eu não fazia parte de nada, porque não era que eu queria fazer, ser famoso e tal, mas eu queria, assim, eu queria ter sido skatista profissional. Pô, mas aí, cara, eu não tinha grana pra bancar isso, tinha que trabalhar, tinha que porrar de coisas já muito cedo, sabe? E aí ficou essa... Eu também não tinha talento, também. Tem que falar isso aqui. Qual que era as camisas de banda que vendia a Marla? Cara, Iron Maiden. Iron Maiden, né? Tipo, eu acho que até hoje, tá ligado? Iron Maiden... Era assim, todo dia eu sabia que ia vender uma camisa do Iron Maiden, no mínimo. Aí as outras bandas, depende do... Se aparece um maluco, cria a Def. Aí o outro maluco, outro queria a Ramones. Ramones também vendia pra caramba, porque no começo dos anos 90, a galera que não gostava, que não era a galera que gostava de Ramones, descobriu que a camisa do Ramones, igual do CBGB, a camisa era maneira. Ele não sabia nem que que porra era aquela, mas botava a camisa do Ramones. Mas vendia Ramones pra caramba. Mas Iron Maiden, meu irmão, metaleiro é brabo, né? Metaleiro... Todo metaleiro começa com Iron Maiden, daí eu curto Iron Maiden. Não, quer. Todo mundo quer ter uma camisa do Iron Maiden, tá ligado? Até quem não gosta de Iron Maiden, e fala, ah, vou ter uma camisa do Iron Maiden. Só de saca. Só de saca. Cara, interessante. Esse lance de vocês falarem desse tipo de assunto no começo aí, cara, eu lembro que minha mãe, por exemplo, não deixava ouvir Planet Ramp. Isso era do mal. A sua mãe era ultra-evangélica, né? Não, e eu também era bem novo também, né? Em 92, vamos lá. Eu tinha dois anos em 92. É, quando eu comecei, quando eu tomei ciência de Planet Ramp, cara, eu devia ter, sei lá, oito, nove anos, dez, tá ligado? Assim, o Planet Ramp lançou o primeiro disco em 95. É, então. Eu tinha dez anos. É. Tá ligado? Então, foi... Pois é, não era uma parada que... A gente não fazia música pra criança, cara. Sim, com certeza. Com certeza. Não era uma parada assim, olha, crianças, vem aqui com o titio do Edouro, vai ensinar vocês como é que aperta um baseado. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma curiosidade. Você mesmo falou que é um negócio subversivo, quando vocês começaram lá. Qual foi as primeiras reações da sociedade que vocês sentiram por estar expandindo esse limite da forma com que vocês expandiram? Cara, a primeira mesmo grande, assim, que a gente falou, cara, agora o negócio tá ficando sério, foi quando a gente apareceu no Fantástico, tá ligado? Porque, assim, no começo, ninguém entendia muito o que a gente cantava, tá ligado? Ah, fumou maconha. O cara só falou que eu fumou maconha. Falou que fumou maconha. O som ruim, sempre som ruim pra caralho, tá ligado? O Planet Repelvivo é mais a catarse, né? A energia é foda do Planet Repelvivo. Mas aí a gente faz o disco, o disco ainda ficou muito tempo naquele nosso universo ali, tá ligado? Que foi, sei lá, quase um ano, as bandas começaram a tocar, as rádios começaram a virar pop rock, tocando Rapa, tocando Skank, J-Quest, e o Planet Repelvivo não, tá ligado? O Planet Repelvivo ficou lá no fundo. A Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, falou, a gente vai mudar pra virar pop rock também. E aí todas as bandas já tocavam todas as outras rádios. Aí a Rádio Cidade virou e falou, tem um Planet Repelvivo mesmo, a gente lotava o circo voador duas noites por semana, tá ligado? Então tem aí uma consequência de vocês estarem puxando a corda. Vocês foram meio que ignorados durante um tempo pela... A gente foi ignorado no começo. Interessante. Até a galera descobrir, a gente tinha o nosso público, a gente enchia o circo voador de 10 mil pessoas no final de semana. Sim, sim. O circo voador tem uma cultura de ser algo mais underground. Total. Mas vocês eram ignorados pela mídia mainstream, eu diria. Total. E aí um dia a gente recebe uma ligação. Aí o nosso primeiro videoclipe do Legalize já foi proibido, só podia passar depois das 11 da noite na MTV. A gente falou, pô, mas não acabou a censura? É, mas não pode. Depois das 11 só. Isso deu uma visibilidade foda. Já foi o primeiro grande barulho, assim, porque foi a maior estreia de clipe até o momento da MTV. Mas não é incrível isso, como eles tentam esconder as coisas e as coisas vão muito mais, né, cara? É meio idiota até, né, cara? Mas a nossa ideia era essa. A gente falou, pô, se proibiram porque tá dando certo. A gente queria, era isso. A gente queria, era a gente... Encheu o sábio, cara. Quando a gente foi preso, a gente falou, ó, a gente sabia que a gente... É, preso um bom. Cara, vocês foram presos, né, mano? Que loucura. E aí os Fantásticos chamam a gente pra fazer uma matéria. Aí, beleza. Os caras do Fantástico chegaram, a gente fumando pra caramba, tá ligado? Todo mundo fumando, pá. E os caras não sabiam quem era da banda, que a gente botou mais de 20 pessoas na sala. Aí o cara, quem? Aí o cara só sabia por causa do meu cabelão, né? Esse aqui é da banda. Aí vim me entrevistar e tal. E aí saiu aquela matéria no Fantástico falando aquelas coisas tipo assim, e eles fumam maconha na frente da câmera como se nada acontecesse. Aí, pô... Tipo, caralho. Todo mundo acontece, pô. Caralho, maconha. Como se fosse uma coisa normal. Salve, salve, família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow que ainda ajuda a gente.